Canoa minha canoa, ai carmelha canoa não é assim Canta a sereia no mar, ai carmelha e o canário no jardim Dona Laureana, vamos passar para a senhora agora? Vamos conversar um pouquinho? Vamos! Dona Laureana, vamos explicar, esse lugar que nós estamos aqui é... Chama-se Sertão do Prumirim aqui ou já não? A gente chama Sertãozinho do Prumirim Sertãozinho do Prumirim, que está um pouco perto da praia ainda Um pouco da praia Tá certo Dona Laureana nasceu onde? Eu vou falar a verdade, eu nasci lá na aldeia Boa Vista, onde moram os índios Eu nasci lá Mas ali tinha índio nessa época? Não, não tinha, era do meu avô Era até do seu avô? Era do meu avô Tá certo E a senhora nasceu que data? Eu nasci em 1948 1948 E o nome completo seu como é? É Laureana Lúcia de Oliveira Santos que não é o marido, né mãe? Laureana Lúcia de Oliveira Ô dona Laureana, o que o pai e a mãe faziam quando a senhora cresceu, a senhora criança? Então, a gente morava lá na Boa Vista, né? Fui nascida lá E até com dois anos, dois anos de idade Que aí a minha mãe engravidou do segundo filho, né? Daí E eu mamava, os dois mamavam Daí minha avó desceu aqui pro Prumirim Que mora ali até agora, que eu não conheço ali o padrinho Orlando A quem? A sua avó? Sua avó da vida? Não mora mais Não, não mora mais Sabe? Daí eu desci com a minha avó, tinha dois anos de idade Que a maior deles mamava, porque mamava os dois Minha mãe Daí, quando o meu irmãozinho cresceu, que ele foi buscar Eu não quis mais ir embora que a minha mãe Fiquei com a minha avó Fiquei com a minha avó Fiquei com a minha avó Eu trabalhava na roça Na roça Na roça Mas aqui já é mais perto do mar, né? Do mar, mas lá no sertão, na Boa Vista a gente trabalhava na roça Na roça Aqui também, porque agora você vê que aqui o Prumirim Parece uma cidade, né? Parece uma cidade Só que nesse pedacinho aqui vai umas cinquenta e duas casas aqui Até o morro ali, ó Só nesse sertãozinho aqui? Só nesse pedacinho até ali Cinquenta e duas casas? Mais ou menos Que nós estamos fazendo Tudo família também Tudo sobrinho É tudo da família? Toda família Tudo Aí os filhos vão pegando mais um pedacinho e tal? É O pedaço vai pegando um pedacinho Fazendo uma casinha aqui, outra ali E aqui é com montoada E aqui é do meu neto aí, ó Aqui é da minha neta Aí no fundo lá é da minha filha Aqui do lado é do meu filho Tudo grudado de uma casa na outra Tá certo Mas vamos voltar lá com o seu avô e com a sua avó Eles trabalhavam na roça Eles trabalhavam na roça Plantava só pra eles ou vendia? Não, eles plantavam pra nós mesmo E às vezes, como o professor já falou, a gente fazia um pouco de farinha A ver tinha um pouquinho de farinha a mais E a gente levava pra vender na cidade Levava do que? Nós ia a pé A pé? A pé Pela trilha E botava... não tinha estrada? Não, não tinha Era trilha Não tinha estrada? Não Estrada começou aqui pra nós Se eu lembro em 74, mais ou menos 74 74 que teve estrada É, por aí E era de terra a estrada? De terra Mas ia daqui, eu batava a pé A pé A pé Como é que levava a farinha em saco? Botava no saco Saco daquele Botava nas costas, na cabeça Mas às vezes a gente levava farinha Às vezes a gente levava laranja pra vender Levava banana, sabe? Tudo isso Mas nas costas levava banana e laranja? É pesado Botava no saco, balainho assim ó Ah, botava na cabeça? Na cabeça Chegava na cidade com o vestido enxercadinhozinho da moto E aí quando a gente ia pra moda e voltar No mesmo dia Ali do lado da Idreira Matrei Tem ali a Lóia de um real agora Que antigamente era um Acho que a Pela conheceu Era uma pensãozinha do seu Braga A gente dormia ali Ah, dormia lá Dormia lá Pagava pra dormir? Pagava Pagava Quando a gente ia pra moda e voltar no mesmo dia Que a gente ia e voltava A gente saia daqui quatro horas da manhã Pra dar tempo de voltar Pra dar tempo de ir lá e voltar Chegava já no escurinho aqui E quando a gente ia pra dormir A gente saia mais tarde Lá em Ubatuba tinha um mercado municipal? Não Ou era umas vendas? Naquela época não Era só vendinhas É Era vendinhas 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 assim Já pra comer Um arroz Um feijão Aham A pessoa fumava Mônica lá vendia fumo Fósforo Vela, essas coisas E o que que vocês traziam de volta? Eu levava farinha, banana e laranja E trazia o que? A gente também trazia Comprava o mais que a gente precisava Que aqui a gente não tinha Era o sabão Era vela Querozene Enfim Essas coisas O sal Comprava sal O sal a gente comprava Também Agora o resto das coisas a gente até tinha A gente tinha o arroz do café Tinha cana Tinha banana E o açúcar? Tinha o milho O açúcar vocês faziam? Não, a gente tinha cana né Café de cana Café de cana Café de cana Café de cana E quando ia fazer um bolo por exemplo Como que usava o açúcar? Como que era? E não fazia A minha avó tinha uma panela de ferro né Que ela fazia aquele angu de milho né Fubá de milho Fazia aquelas pamonhas Naquelas panelas para o modo de cozinhar Que a gente comia Mas naquela época não tinha fogão a gás Não tinha nada Era fogão de lenha mesmo só aí Só isso E a senhora falou do milho né Vocês plantavam milho também? Plantavam Mas guardava o milho seco ou não? Às vezes guardava Às vezes não Porque também tinha galinha Mas plantava mesmo para as galinhas né Ah é mais para as galinhas Para as galinhas Tinha um paiolzinho? Tinha, tinha Tinha assim A casa dos seus avós Que jeito que era? Era de terra também De pau a pique De pau a pique Coberta de sapé não? Coberta de telha, de palha Coberta de palha e de sapé não? Não, palha guaricanga Guaricanga Aquela palmeirinha né É tipo palmeirazinho assim A senhora sabe? A senhora sabe trançar guaricanga para fazer o tucum? Sim, a gente já fez Ontem eu estava conversando com o Mário Gato Ele me falou do tucum A senhora conhece o tucum? Conheço Vocês usavam o tucum para alguma coisa? O meu pai usava Ele tirava aquela espiapa do tucum do bruto do tucum né Isso Esfiapava E secava para fazer Fazer corda Assim para o modo de pescar no lago Fazer aquelas boias assim E para fazer coisa de bodoque Fazer bodoque Arca do bodoque Ele colocava na perna assim Fazia três fiozinhos E fazia assim na perna Eu também ajudava ele a fazer Para fazer aquela montoeira Fazia aquela montoeira de fio Igual isso aqui até fazer É um fiozinho assim Dessa grossurinha assim Um pouquinho mais grande E fazia para a linha Para pescar Para pescar Uma tabaga, um rio A senhora sabe que eu fui para a Bahia agora No sul da Bahia E eles fazem a linha de tucum do mesmo jeito que a senhora mostrou E rolava na perna assim Aí o índio até brincou comigo Eles falam assim Por isso que índio não tem pelo na perna De tanto enrolar tucum Vai tirando os pelos Não, a gente fazia assim da roupa assim Às vezes as calças ficavam todas raladas assim De tanto se esfregar a mão ali Passar com as cordas em cima E vocês faziam outros artesanatos, né? De certo, peneira vocês faziam? Sim, eu ajudava o meu tio a fazer O tio Orlando De taquara fazia? De taquara, igual o que o José que falou Taquara de lixo, né? Mais a gente fazia taquara de lixo Que fazia do balainho, fazia peneira, fazia pá Eles faziam tibitinho Que o tibitinho não soube fazer Não Que é da tibumpeva Mas então Ah, você fazia tibitinho de tibumpeva? Tibumpeva Ah, é? Olha só, eu já vi tibitinho de taquara Mas tibumpeva nunca vi É, então você fazia tibumpeva Porque a taquara assim Até também dá pra fazer Mas o tibitinho de... Ou de outro tipo assim que você faz De... 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 Com outra coisa que não seja tibumpeva Então, daí você... Você botar massa Ele... ele assenta, né? Você coloca a pedra assim Ah... Ele assenta E se for de taquara Eu acho que ele quebra Porque a gente nunca fez taquara É, não... Eu já... eu já vi fazer E ele não quebra não É o jeito de fazer É o jeito de fazer Fica igual uma mola Então... Ele não... não... não quebra não Ele fazia mais de tibumpeva mesmo Então eu vou fazer, né? Como é que... mas como é que vocês prensavam? Então era só no tibiti? No tibiti Não tinha outro jeito de prensar a massa? Não... tinha... tinha muitos que não tinham tibiti Eles faziam no saco Pegavam um saco branco assim Enchiam de massa e botavam Mas ele tinha que ser bem... Bem sobre leve Porque senão partia também o saco Partia o saco, né? É... não pode fazer com muita força Não dava certo... não dava certo Esse saco que a senhora fala É saco que transportava açúcar? Era isso, não? Isso... é... Açúcar... E a farinha de trigo vocês tinham aqui, não? Não, não tinha Não aparecia Pão, macarrão, nada disso Pão, às vezes a gente não comprava na cidade naquela época Já tinha um pão Só que não era um pão assim... Como é agora, né? Um pão meio... Um pão mais ou menos É, mais ou menos Meio encardido assim, sei lá como eu fazia, né? A gente comprava E aí vocês gostavam Porque era diferente, né? Gostava, era diferente Mas mesmo... E eu vou falar a verdade Eu fui mais criada com... Mandioca cozida Doce pra comer com feijão Com tomar o café Batata doce Batata doce Até hoje Até hoje a senhora usa comer isso? Sim E assim a banana verde vocês comiam? Comiam Fazia azul marinho Azul marinho É Comer com peixe E essas plantas assim que não são muito comuns Por exemplo, tem a serralha Tem o caruru Tem a taioba O broto de abóbora Vocês comiam isso também, não? O caruru sim Caruru sim A gente fazia A gente colhia no caruru E o sinhame também A gente tirava também Eu também tinha Nem aqui tem bastante pra baixo Isso é que a gente não tira Aham Não dá que... É sujo né? Porque corre a água do vidro Não de fósforo, mas de esgoto Sei Mas antigamente comia Antigamente a gente não comia Porque era limpo né? É Vocês comiam carne todo dia ou não? Comia Coisa todo dia A minha mãe falava que eu fui criada com carne do mato Caça Um angu de farinha com carne do mato Angu de farinha É Esse angu era água aquecida Ou era uma água que vocês colocavam em cima da farinha direto? Não, era assim E eu não faço até hoje A gente pega um pouquinho de óleo Assim um pouquinho de óleo Agora banho a gente não compra mais um pouquinho de óleo Daí você pega um dentinho de alho Põe no meio ali Quando tiver amarelinho Amarelo assim você coloca a água Tempere com sal Daí você põe a farinha E vai mexendo até fazer o angu Até fazer o angu Esse que é o angu que a senhora chama É A senhora usa comer isso aí pra acompanhar a comida? É isso? Não, eu às vezes Eu compro um peixe do Pedrão Aline Um carapau assim Às vezes que não tem fogão de aline Eu frito Aí faço a panela de angu Mecendo e como na panela mesmo Ah Pra acompanhar o peixe então Acompanhar o peixe Ah que legal Vamos voltar lá pra casa então dona Laureana O chão era batido? Chão batido Chão batido Chão batido Que jeito que era o fogão de lenha assim? Não era com tijolo? Não Antigamente Às vezes Meu avô fazia ticurubo no chão assim Acho que é a pedra de eu ter conhecido Botava uma pedra aqui assim Uma pedra lá né E botava a lenha debaixo E botava as panelas em cima Aí depois no tempo Meu avô já fez de Assim Já no alto assim Já no alto Botava as pedras Pegou Cortava Esses Cucos E Fazia Lascava assim Tipo uma tarimba Aí botava o barro em cima Isso Aí sentava as pedrinhas assim tudo Aham Aí nessa época já tinha Já tinha a chave que colocava em cima né Pra mandar colocar as panelas Aham E Era uma beleza Como é que a senhora chamou esse fogão no chão de pedra? Fogão de pedra Fogão de lenha Fogão de lenha né Tipuruba Não Ticuruba Ticuruba É que eu já escutei esse nome lá Pra São Luís do Paraitinga É Ticuruba Ticuruba É até botava uma pedra aqui né Aham Uma pedra ali outra lá Se tivesse mais panelas fazia mais Daí colocava lenha E botava a panela assim pra cozinhar E as panelas eram do que? Panela de ferro De ferro De ferro Algum de ferro Algum de barro Mas mais de ferro Quem fazia as de barro será? Não lembro Não sei E os talheres como que era? Talheres era colher Colher De pau De pau E meu avô Às vezes Um tempo depois que eu já tava com Doze, treze anos Eu já comprava as colheres né Mas antes meu avô fazia Igual o Neco também fazia Pode ser tirado Pode ser não pode ser Fazia colher de madeira Sabe uma colherzinha de madeira? Cabinho Ele comia com aquilo ali Não comia com a mão não? Não 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 A minha avó gostava Ele comia com a mão Quando a gente tava trabalhando Não levava colher Daí levava um pouco de farinha No saco No saquinho né E levava peixe frito E lá pegava aquela folha de taiova Do mato Uhum E botava farinha e água E fazia com o dedo com os pacotinhos assim E comia com peixe Tão gostoso cara Nossa senhora Até agora eu não faço isso às vezes A senhora faz? Desde enquanto A dona Laureana A senhora falou de trabalhar Então a senhora dizia ir pra roça Pra trabalhar? Daí trabalhava na roça com eles A roça mais era do que? Era feijão Era mandioca Mais feijão Mandioca Milho Abóbora Abóbora A gente plantava Mas não muito não Mas mesmo era feijão Era farinha Milho Sabe? Cano Cana também Cana tinha Tinha A gente vivia mais de cano Eu Minha avó a vez comprava Quando a gente ia na cidade A gente trazia um quilo de açúcar Vem dois quilos de açúcar Deixava reservado lá né Minha avó falou assim Vamos comprar um dois quilos de açúcar Deixar lá Porque o pessoal do Manelou Vem de lá Que eles vêm daqui Daqui do Tamambuca Lá na Camburi Aí vim de Camburi Tamambuca E quando vinha Era uma época que estava chovendo Sabe? Estava chovendo E a nossa casa era na beira Depois daqui Nós fomos morar lá na Areide Para o Mirim E a trilha passava no terreiro A nossa casa assim A trilha passava aqui A nossa casa era assim E eles encostavam lá em casa Aí ficava um dia Dois dias lá em casa Lá comiam Lá dormiam Aí esse açúcar Ele ia para Para as visitas né Para as visitas Porque nós vivíamos mais da cana mesmo Moia a cana de tarde Moia a cana de tarde Vocês moiam a cana no que? No engenho No engenho O engenho era de metal Ou era de madeira? Não, de madeira Chamava engenho Engenho Escaçador Eu não lembro esse nome Não falava isso Escaçador? É, dois rolos de madeira Ah sim É o engenho né É o engenho né É o engenho É que lá para São Luís de Paretinga Eles chamam de descaçador É descaçador Eles chamam aqui o engenho Aqui chama engenho É uma furquinha assim né Isso Outro assim Aí coloca a moenda Que chama moenda Uma para lá e a outra para cá Que moia a cana Isso mesmo Aí cada moenda tem um buraco Na moenda Você pega o outro Que tem um pedaço de pau assim Você coloca no outro E aí um vai para lá Outro vem para cá E vai torcendo até a cana Tem uma bica Debaixo de uma bicazinha assim Uma madeira Eu vou fazer Rapadura vocês faziam não? De vez em quando? Ele fazia também Rapadura, melado 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 Ele fazia sempre Nós fazia Dona Laureana teve quantos irmãos? Nove Nove Mas a senhora conviveu com eles? Não, vivo Tem... Tem cinco Tá, mas assim Quando a senhora era criança Sim Estava sempre com seus irmãos? Sempre com meus irmãos Mas a senhora falou que morava com o seu avô e com a sua avó Então aí depois Depois que nós viemos para cá Vim morar com meu avô Com dois anos Em seguida minha mãe também veio Ali Meu avô mora ali Aí ficou morando pertinho Perto Aí meu avô era ali Do padrinho mora A casa ali Só que foi modificada né Que era de barro Agora de broco E a casa do meu pai Tem uma pedra grandona assim Que tem aquela casa Que fizeram nova Que venderam para aquele homem lá Meu pai morava ali Então era... A gente era... Então a senhora brincou com seus irmãos? Brinquei com meus irmãos Brincava do que? A gente brincava naquela época A gente brincava de... Não tinha brinquedo Falar a verdade Aí o que a gente fazia? A gente pegava isso até nos 10, 11 anos, 12 anos A gente pegava no mato Que já era todo mato mesmo Aquelas folhas de... As folhas de... De crovatá desse tamanho Meia larga assim Tinha um estalo grandão Aí nós pegava duas, três daquela ali Sabe? Fazia... Tinha uma boneca Amarrava um cipó Pegava dois pedaços de pau assim Enfimcava num braço assim O outro assim Pra você fazer a boneca Pra brincar É Aí tinha um cipózinho assim tipo Uns carocinhos miudinhos Tamaninho assim Nós cortava aquela tralha assim Compridando assim Aí botava no pescoço da boneca Botava no nosso também Cipó enfeitando Pra dizer que era enfeite E nós brincavamos daquilo ali Brincava de boneca então Que vocês faziam Nós fazia De folha De mato De mato E os meninos brincavam com as meninas? Brincavam Brincavam junto Brincavam Mas aí quando tava os meninos Brincavam do que? A gente brincava de tudo Eles fazia casinho Eles cortava pau no mato Sim fazia casinho Botava folha de banana Forral de folha de banana Aí deitava no chão assim Pegava um pedaço de pão Os pedaços de cobertor velho E a gente brincava de um lado Do outro Um chamava Madrinho do um Padrinho do outro O outro é meu marido O outro é minha irmã O outro sabe? Tudo 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 aquilo É porque não volta mais Nossa Saudade que dá na gente Ô dona Lauriana E cantava? Vocês cantavam? Sim Cantava? Quando criança? Quando criança sim Aí comeu e dez Dez anos pra frente Até oito anos pra frente sim Eu já vi meu avô tocar Meu avô tocava também viola Também E aí A gente via tocar Naquela época Não era viola igual é agora É viola feita Faziam na mão Sei lá É de madeira Cavada na mão É cavada Cravelha de madeira Tudo Tinha viola de cinco cordas Tinha viola de dez De dez Há poucos tempos Na época era viola de cinco cordas A senhora lembra de alguma música que vocês cantavam quando era criança Entre as crianças? A gente lembra dessas músicas que ainda tem até hoje em dia, né? Porque muitas dessas músicas que a gente canta aí Que nem Pumbinho Branco, que nem Carmela Essas coisas aí Já vem até alguma da minha falecida avó Uhum Sabe que eu posso mostrar pra você o livro que eu tenho aí Pra você ver a data dessas músicas que a gente canta Sim E aí a gente já cantava junto com ele Depois era criança também Já não frequentava muito, né? A senhora conseguiria cantar sozinha aqui ou é difícil? Não, até dá pra cantar Dá pra cantar bem É É Quer escolher uma? Quer escolher uma pra cantar agora? Dos tempos de criança Quer pegar a viola? Quer pegar a viola? A senhora toca a viola? A viola tá desafinada Nós estamos fazendo um grupo de mulher agora, sabe? Um grupo de mulher Até a Carol ficou devionta aqui Tinha dinheiro até pra dar pro Carminho Aí o Carminho esperou, mas não apareceu Grupo de mulher? Grupo de mulher Mas a ideia de quem esse grupo de mulher? Só mulher Só mulher Quem que inventou de fazer esse grupo? Olha, saiu essa ideia Saiu de mim e saiu da Luiza Embaixo da Luiza Uma amiga da gente que mora aqui pertinho Ela dança veio com nós aqui, com o Chico Saiu de nós Já estamos duas semanas aqui e saímos Ela trabalha com a Carol e é bem influenciada também E o que que acontece nesse grupo de mulheres? Então Eu tenho a viola aí, né? Tenho um violão Tenho, sei, duas pandeiras Tenho uma caixa ali, a outra do Lucianinho Tenho um triângulo Aí ela traz o machete Traz algum pandeiro também E cada um toca uma coisa Só que ainda as vozes não tá boas Tá muito desafinadas E a Melina também ontem veio de novo É E ela tão ansiosa pra cantar, né? Ela tem os versos, mas não tem as vozes Ela não dá pra ver Mas a intenção então é um grupo musical, é isso? É um grupo que fazia um grupo de mulheres De mulheres Desculpa Então Tá certo Vai lá dentro, pode ir lá Pode Mas e aí, a senhora quer cantar sozinha alguma coisa? É, posso cantar Pode? Pode ser acompanhada de instrumento, não tem problema Não tem problema Eu só queria que fosse uma música que a senhora cantava quando criança Eu tenho, eu tenho até que é uma canção Que até eu posso tirar um pouquinho até no violão O violão não tá muito desafinado Pode O violão eu sei afinar se a senhora quiser Então Eu vou pegar pra você Pra você E uma música tirada que é letra nossa mesmo tirada há muitos anos Eu tenho no livro ali, eu acho que é Mil... Dezoito, dezenove Dezenove Por aí Por aí Que eu tenho ali É uma canção que a gente fez, né De um... De uma gaiola de passarinho A gente trabalhava Ia trabalhar E sempre a gente levava essa gaiola E armava lá no... No... Armava na árvore lá Pra modo de pegar passarinho, né Aí Quando a gente vinha na roça A gaiola tava cheia de passarinho Saíra com cunho Tinha que cair Ué, mas como que pegava tantos? Porque caía... Antigamente andava de bando Acabei quando caía... Ah, caía um... Tinha um monte dentro Tinha um monte caía É E sempre... Aí eu deixava a laguna A gente vinha embora A gaiola tava cheia Aí meu padrinho descia a gaiola, né E... A gente ia pegar os passarinhos Matava e trazia Pra comer também Pra comer É, pra comer Então, aí nesse dia Que nós viemos da rocha E viemos lá a gaiola Passarinho tava tudo morto Olha Tinha caído um gavião na gaiola O gavião ficou dentro da gaiola Ficou dentro da gaiola E comeu, matou nosso passarinho Tudo, nossa chama de cunho Tudo, tudo, tudo Matou tudo Aí nós fiqueimos com tanta raiva Que aí meu padrinho desceu Logo aquela gaiola pra bosta Pegou aquela gaiola Pegou aquele gavião Matou, arrancou Nossa, cara Ah E vocês fizeram uma música disso? Fizemos uma música dela Quer cantar essa música? Não é uma música muito comprida, mas... Não tem como É Quer cantar essa? Eu vou cantar ela pra você ver Essa música é antiga Foi da gente mesmo Que a gente fez Vai cantar agora ou depois? Pode ser agora, né? Pode ser agora, né? Tem nome a essa música, Dona Lorena? Tem a música, tem o nome Tem nome? Estou gavião, se não me engano Eu acho que é isso Mas eu posso ver depois Ele pode ser passando Tá bom Vamos lá, ver se sai Vamos lá 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 Armei a minha gaiola Lá na beira do caminho Uma chama de cunha Para pegar passarinho Eu vinha vindo da roça Eu vinha vindo da roça Com peça no coração Eu desvi logo a gaiola Davi a judiação Logo descia a gaiola E mesmo foi sem demora Peguei o gavião com fé Tirei a cabeça fora E pendurei no caminho Para todo acreditar Que era um prazer que eu tinha De ver ele ali se acabar Lá Vindo da roça da roça e mesmo foi sem demora disse logo a ganhou peguei o gavião por pé tirei a cabeça fora e vim virei no caminho para todo acreditar que era um prazer que eu tinha deveria ali se acabar e era um prazer que eu tinha deveria ali se acabar essa é a modinha do gavião quem que compôs isso aí? foi eu e o tio Orlando e como que a senhora começou essa história da música assim na sua vida? e o que eu aprendi até hoje toda a minha vida eu aprendi um pouco meu avô que ele ia tocar a viola ele não foi mestre de folia ele foi folião também e depois o meu tio Orlando que foi um mestre de folia também mas a senhora aprendeu de olhar eles na viola sim de olhar mas eles ensinavam a senhora alguma coisa? as vezes sim mas eu mais aprendi assim olhando você tocando a viola ali e olhando o seu dedo lá e aprendi as posições a senhora quer atender o telefone? pode atender não sei quem não é é vai lá atender é que me ligaram aqui foi a viva a gente é importante é então o que a gente estava falando a senhora aprendeu de olhar eles né? isso mas eles ensinavam as posições? as vezes o meu padrinho ensinava é? ensinava ele sabia os nomes das posições? ele sabia até que o padrinho também sabe? ele aprendeu não tinha nota sabe? se você perguntar pra mim que nota é essa aqui eu sei que essa aqui é o ré eu sei que isso aqui é o mi não sei lá mas eu aprendi também assim sabe? não sei falar direito os nomes das cordas mas que idade que a senhora tinha quando a senhora começou a interessar? ela tinha 11 anos 11, 12 anos 13 anos e tocava no instrumento deles? no instrumento deles? sim e eles tocavam em o seu tio só falou que era na folia né? é meu padrinho era da folia da folia tá e ele tocou também muito chiba também ele tocou muito ele cresceu assim aprendendo também com o falecido Cassimiro também tocava um pequeno de viola e com o meu avô com o pai dele e a senhora ia com 11 anos já ia na chiba ou não? ia ia? ia podia ir? ia podia ir acompanhada do avô acompanhada do avô nem dançar naquela época ele não deixava nem a gente dançar ah não podia dançar vocês ficavam só olhando ali ficavam olhando e quando tinha essas festas de chiba vocês tinham comida? tinha bebida? tinha tinha a noite toda quando a gente dançava o chiba durante a noite café com biscoito café com bolacha antigamente aquela lata grandona assim de biscoito era biscoito de polvilho ou não? jacareí 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 mas vocês não faziam biscoito aqui? não não porque eu lembro não o que vocês faziam com o polvilho da mandioca? nós fazia aqueles bolos assim de forno chamava bolo de forno e fazia biju o biju a gente fazia de massa agora fazia com o de forno chamava de coaba a goma em cima do forno assim e fazia o tamanho do forno depois você dobrava dobrava assim cortava em pedacinho a gente não comeia o café vocês usavam coco aqui? não para misturar com o biju não não e coco então não fazia parte da comida de vocês? não, não fazia não mas será que tinha coqueiro na praia? não lembra? naquela época eu não lembro mas acho que não tinha porque nem praia não tinha tinha praia mas era só jundu não tinha plantação não tinha nada agora tem o jundu que planta que é o jundu? o jundu é aquele mate que dá na beira da praia que nem aqui no promívio inteiro rasteiro né? é é um rasteiro é grandão assim que tem o goiomun come chama guanchuma né? chama-se jundu tem algum que come? é a gente pode comer jundu? não, não o que você falou que come? o goiomun come ah o goiomun come é o goiomun come aquelas folhas de mangue né? que faz parte do jundu da praia assim a gente chama jundu ah tá certo então a gente falou da comida eu não sei se a gente comentou o que vocês tomavam de café da manhã? leite não tinha? não era só café mesmo café café ninguém criava vaca aqui pra não nós criamos o porco porco a gente criou e aí você tinha banha sempre de porco? tinha tinha sempre secava a carne no fumeiro e tudo? secava meu pai tinha meu pai e meu avô tinha até inclusive ele foi baracadou meu padrinho urlando ali onde eles moram ali pra baixo daquele moto ali tinha um chiqueirão grandão que o meu ovo fez de madeira né? de madeira de zissara um cercadão grandão tinha vezes que o porco ainda saia e ia parar lá na casa do parecia que ia se mirar na praia do leu e quando eu entrava na roça do outro né? e aí? é então mas era difícil sair era difícil não vou trazer as coisas tudo bem feitinho difícil a zissara você falou que a cerca era de zissara a zissara e aí? vocês comiam aquele coquinho da zissara? não nem a parte de fora nem a parte de dentro? a gente tirava o palmito sim o palmito comia? é o palmito sim que jeito vocês faziam o palmito? aí a gente cozinhava e minha avó passava na gordura assim com favaca né? com favaca? com favaca com coentro pra dar aquele gostinho a gente comia junto com a comida assim com feijão, com arroz com coentro também? às vezes colocava o coentro também não aquele coentro que não morre né? é antigamente esse coentro cavalo não existia tinha um coentro cavalo esse grandão aí era só coentro miudo da folhinha miudinha mas ele morria esse coentro não? esse miudo? não é aquele coentro que parece a salsinha não né? é daquele mesmo ah só tinha daquele? é só tinha daquele esse da folha grande não tinha esse da folha grande? não tinha chegou depois então? chegou depois e a senhora foi na escola? aí eu estudei um ano na escola no fim do primeiro ano, o segundo ano eu saí onde era a escola? na Praia do Léo aqui na Praia do Léo tinha uma escola? tinha é? tinha na Praia do Léo tinha uma escola mas morava alguém na Praia do Léo? naquela época que eu estudava eu morava o falecido Cassimiro o tio Cassimiro que morava ali e tinha um prédio da escola também é? não, a gente estudava na casa dele mesmo ah era na casa dele? é na casa dele o professor vinha de fora? ele vinha de fora, o professor Antônio era homem? homem era homem é, aí a casa dele era grande né? era de Soalho, de Tauba aí o professor conseguiram trazer uma lousa e grana assim pra botar na parede e nós estudava ali então a senhora aprendeu a ler e escrever? eu falava a verdade a você chamava você porque chamar de senhor não não, por favor eu acho que eu sou mais novo Cassimiro eu tenho 70 já fiz então então aí nós estudava ali o dia o dia sete horas nós íamos pra lá daí até onze horas, onze e meia aí nós vim embora era pertinho a escola também ali era pertinho mas não aprendi nada porque a gente qual a verdade eu era muito ruim na escola sabe? brigava era muito briguante na escola eu sou muito briguante na escola sabe? daí no segundo depois eu estava no segundo ano aí a gente já passou daquilo pro Mirim estudar no Félix lá no Félix sabe? aí eu já estava bem grande eu já estava bem grande e ia pé e ia pé e ia pé também aí de lá da escola do Félix daí o avô tirou eu porque eu brigava muito era muito briguante sabe? era ruim mesmo na escola era ruim mas a senhora não gostava de ficar na escola? eu gostava de ficar na escola mas é que eu não sei as crianças tentavam eu já tinha meu irmão que era mais pequeno do que eu menor que eu e o pessoal às vezes jogava pedra nele aí você ia defender eu ia defender daí acabavam brigando e aí eu partia pra agressão às vezes fazia até sangue a pessoa descriando a escola isso aí perturbou muito do meu avô e foi indo porque meu avô me deu uma surra e acabou me tirando da escola nunca mais estudei nunca mais aí eu vim pra casa trouxe aquela cartilha o caminho suave tinha antigamente aí meu padrinho Orlando foi que me ensinou a noite ele sentava lá no canto com ele lá e botava a cartilha lá ele também não sabia também aprendeu o falecido Cassimírico ensinou ele mas um pouco ele aprendeu ele me ensinou daí sei escrever um pouco não sei muito bem agora leio eu leio muito bem leio igual com o padre Zé que eu leio muito bem pra fazer uma conta assim pequena eu faço de cabeça não preciso de caneta lápis, nada Dona Laureana quando a senhora tinha essa idade que a senhora ia na escola o que a senhora pensava do seu futuro o que a senhora ia ser na vida a senhora sonhava com alguma coisa olha, falar a verdade você não eu só queria aprender mesmo a ler a escrever no futuro a gente não pensava nada falar a verdade não não pensava não pensava eu só aprendia escrever ler igual os outros que estavam lendo antes eu olhava não sabia nada então eu queria aprender ver aquilo ali entender o que é o significado aquilo ali mas por exemplo a senhora sabia que existia médico que existia advogado que existia outras profissões advogado até não mas médico sim médico sim sabia sabia que não tinha porque na minha época com 10, 11, 12 anos tinha aquele falecido do Fraga não sei se a pessoa conheceu falecido do Fraga que era o médico nosso sabe ele era médico mesmo não era farmacêutico ele era médico era médico e o seu João Budino que andava com ele também o senhor meio gordo esse meu narizudo também mas aí veio conhecer médico mesmo depois de 20 anos pra frente e aí antigamente antes de conhecer esse médico como é que tratava as doenças? é como o compadre Zé que falou nós tinha aqui o falecido de Cacimino que fazia aquelas doses sabe de água lá que a gente a vida uma dor de barriga uma cólica alguma coisa meu avô corria lá aí ele fazia o vidrinho assim a gente trazia a gente bebia e sarava antigamente e remédio de mato assim de chá que que vocês usavam? remédio de mato a gente fazia o chá desse de sortelã de bicho fazia o chá de Marcelinho deve ser o Paulo César vai lá e o senhor falou César sabe que eu estou em reunião agora eu posso atender então daí o boldo o boldo usava? também já tinha o boldo Marcelinho hoje em dia Marcelinho nem existe Marcelinho usava pra quê? pra cólica pra cólica é minha mulher menstruada assim menstruava né daí tinha aquela cólica aquela cólica aquela cólica Marcelinho é Marcelinho isso aí minha avó fazia o chá pra andar de beber mas beleza também sabugueira usava? sabugueira usava também usava também quando tinha problema de sarampo essas coisas né que a ver o sarampo tava pasmado aí minha avó fazia o chá do sabugueira pra beber pra sarampo pra boiar né sei e outra planta a erva de santa maria a santa maria não fazia chá pro mal de beber pra dor de barriga dor de barriga dor de barriga também fazia minha avó fazia santa maria fazia algum remédio pra verme? então era santa maria que minha avó fazia santa maria leite ferrado a senhora já ouviu falar não? não já ouvi falar mas eu nunca tomei não é daqui não não usava isso aí não usava mais alguma outra planta que usava que a senhora lembra erva cidreira erva cidreira a gente fazia o chazinho assim quando a criança tava com tosse aquela tosse né daí queimava açúcar assim botava as folhinhas da erva cidreira fazia o chazinho pra beber pra tosse pra aliviar ah eu to lembrando uma coisa quando a gente tava entrevistando o tio Zeca ele falou que a senhora benze também eu benzo como é que é essa história? não sou benzideira mas a senhora não faz propaganda né? mas se a pessoa vier pedir a senhora benze sim como é que começou isso aí? eu aprendi igual ele falou com a tia Ninha que é a cunhada minha avó ela que passou com a senhora ou a senhora que pediu? não ela benzia e muitas coisas que ela benzia e eu tava junto e eu aprendi assim de ouvido né? de ouvido de ouvido tem que benzeir crianças coisas assim tem que benzeir um cobreiro isso aí eu aprendi com o padrinho Orlando benzeir não benzo muito bem mas benzo eu tenho um monte de oração ele deixou pra mim um monte um monte um monte ele deixou por escrito? deixou por escrito ele mesmo que escreveu no caderno tem um monte um saquinho assim cheio de oração a senhora usa alguma planta pra benzeir? não eu gosto de benzeir a ver quando tem arruda ou alicrim arruda ou alicrim também ser de cor também e a senhora quando vai benzeir a senhora benze em voz alta ou a senhora? não benze em voz alta em voz alta quem quiser aprender aprende não tem problema passar pra outra eu não tenho o que as pessoas mais procuram a senhora pra benzeir? o que é? a benzeir vem de procura benzeir de quebranta de olhada ver a criança não quer dormir de noite que essa noite não dormiu e chorou a noite inteira porque não sei o que daí traz pra benzeir aí se sente bem aí vem outro dia traz de novo e a senhora recomenda algum chá algum tratamento também? não quando eu vejo que precisa eu mando fazer um chazinho pra tomar mas quando eu vejo que não e simpatia a senhora acredita? alguma simpatia sim mas muita simpatia eu não acredito não sei mas qual que a senhora acredita em simpatia? olha eu vou falar a verdade que eu não acredito em nenhum porque quando meu filho teve bronquita sabe eu fiz um monte de simpatia pra ele um monte um monte um monte de simpatia um monte sabe mas nada adiantou não funcionou não funcionou a senhora teve os filhos em casa ou foi já no hospital algum? eu tive tudo em casa tudo em casa? só a Tatiana que eu tive no hospital a minha caçula e como é que foi ter em casa? a senhora teve ajuda de parteira? tive ajuda de parteira vimos filha nascer eu morar lá na barra ainda nos pescadores ali aí a comadre Maria Barbina que morava na estufa que era a parteira nossa lá a gente tem da Pela que era a parteira nossa e aí a senhora fez o resguardo? fez dieta? fiz fez? fiz quantos dias que é o resguardo? oito dias antigamente eu ganhava um filho ficava oito dias no quarto durante oito dias não penteava o cabelo não pegava no sal não olhava no espelho e não saia no vento nem a criança né nem a criança foi de sete dias e saia até no sétimo dia que a criança estava recolhida lá no cantinho a gente não podia nem dar banho não sei se a Pela lembra não podia dar banho pra não pegar vento no imbigo pra não dar aquela doença porque dava no imbigo matava a criança aí era a porta toda fechada botava a criança em cima da cama assim passava o paninho e não dava banho não dava banho naquele dia não dava banho nem na criança passava o paninho passava o paninho só pra tirar o cocô a urina mas pra dar banho não banho não nem botava o imbigo da criança pra fora hoje em dia que você vê você nasce na Santa Casa você já segue a criança a vela já no mesmo dia que nasce nele ah Deus mas o que que essa acha disso? a senhora acha que era bom ficar esses oito dias? as vezes era bom porque durante a gente estava oito dias lá na cama a mãe da gente levava os cardais de galinha pra não comer é bom ficar descansando descansando descansava aqueles oito dias era escaldar de galinha escaldar de galinha com farinha de mandioca? farinha de mandioca farinha de mandioca tem aquele escaldar de amarelinha assim daquela gordura galinha galinha caipira galinha caipira tinha mais alguma outra coisa que tinha que fazer? por exemplo eu já ouvi falar muito que tinha que pendurar o rosário na parede com uma tesoura enfiada já ouviu falar desse? a tesoura a tesoura nós botava debaixo do travesseiro aberto ah botava a tesoura aberta debaixo do travesseiro durante até o imbigo da criança cair pra que isso era? eu pensava eu pensava lá por causa da bruxa porque a bruxa vinha vinha chupar o sangue da criança vinha chupar o imbigo não sei o que mais essas coisas era isso né? era isso e o imbigo fazia o que depois que 18 dias? a minha mãe minha mãe enterrava você sabe por que que enterrava? não? porque diz que enterrava o rato não comer porque se o rato comer o imbigo ficava ladrão é ficava ladrão tá certo daí a gente enterrava e aquela história da cobra mamar na mulher você já escutou? já já escutei o povo falava isso? falava então por isso mesmo que botava botava a tesoura de barra de travesseiro porque por causa da bruxa e por causa da cobra que o cheiro do leite a cobra vinha mamar na mãe é a caninana ah era a caninana a caninana falava caninana mas não sei né hoje em dia eu não acredito lá no Batumirim tem uma história verídica disso minha mãe contava é então depois você vai contar papela é eu gosto muito dessas histórias e a assombração dona Lariana? eu nunca vi não assombração meu senhor nunca vi mas acredita que pode existir? eu acho que sim porque o meu avô chegou a ver isso aí o Tari Cavalo sem cabeça mas eu nunca vi nessa época eu era criança também ele contava muito isso aí ele contava? a única coisa que eu vi foi o lobisomem o lobisomem eu vi morava lá na cabeçuda ah é? eu vi como que ele era? é um cachorro é um cachorro é um cachorro ele apareceu cachorro grande você estava sozinha? não 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 a família toda morava lá na praia brava eu estava junto com o meu pessoal minha sogra quando o cachorro vinha descendo descendo o morro latindo e latindo o cachorro lata e lata e pega e pega e sabe ao escuro não tinha luz naquela época nada daí o salomeava para o chilek ele passou por nós assim bufava e os cachorros atrás aí teve um lar que falou que era não sei quem ainda da fazenda não sei quem mais lá sei lá mas eu vi a senhora ficou com medo? não 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 fiquei porque para mim aquilo lá era um cachorro sei feio é feio é um cachorro feio é feio mas outra coisa nunca vi tá certo dona Laureano vamos voltar para a história da música a senhora começou com 11 anos mais ou menos e aí a senhora começou a participar das festas dos bailes sim meu avô ia para o chiba assim amanhã tem um chiba lá onde está fulano na casa do chão lá ah vou lá vamos lá aí eu também ia com meu avô minha avó mas era comum as mulheres tocarem nessa época não que eu lembra não não tinha eu lembra não não tinha mulher que tocava a minha avó ela cantava ela cantava até tem música aí que é a gravação dela mas aí meu avô tocava ela fazia a música cantava e ele tocava mas para tocar viola assim eu tocava os instrumentos assim por aqui que eu lembro nessa idade a senhora foi a primeira até agora eu acho que não então mas a avó cantava nas bailes nas funções não não ela cantava em casa cantava em casa só em casa fora assim não e aí a senhora passou a acompanhar o avô né é passei a acompanhar eles depois o meu tio Orlando né que foi mais que eu convivi mais com ele mais nas músicas também e muitas coisas que eu aprendi que nem a folia do divino que nem tocar muita xiva essas coisas aprendi com ele tá mas a folia do divino era só homem também não era? era só homem aí depois mas antes e antes de mim já teve aquela Maria Macuca que também andava também na folia andava é avô ou mãe da Antônia é mãe da Antônia mãe da Antônia que você vai conhecer na pré-vermelha mãe da Antônia não era a Tipe era a Tipe era a Tipe era a Tipe a Maria Macuca era a Tipe era a Tipe é cantava bem também era boa boa versista também mas é então a senhora aprendeu a cantar na folia do divino a senhora acompanhava ele quando ele estava pedindo acompanhava chamava Esmola ou tinha outro nome? naquela época a gente pegava as ofertas né? eu até não lembro que a gente tivesse Esmola chamavam de Esmola chamavam de Esmola hoje eu chamo de oferta antigamente era Esmola antigamente era Esmola porque antigamente na minha época a gente acompanhava a folia o pai do meu avô sabe o falecido Antônio Milarmino o meu bisavô ele tinha um oratorinho dizem era desse tamaninho assim não era mais do que isso de São Sebastião sabe? então a folia do divino ia e ele andava aquela aquele esse ficou na capela ele nem sabia o que fizeram o santo andava com a Santinha a Esmola e ia pro santo ali e a Esmola ia pra ele e depois ele dividiu né? pra fazer festa talvez festa Santo Antônio festa São João esse dinheiro era dividido pra isso mas hoje em dia a chama Esmola né? mas era assim não, hoje em dia chama oferta antigamente que é Esmola até antigamente assim né? meu avô contava um caso até ele morrer ele contava esse caso pra nós que quando ele que antigamente São Luís do Preitinho não chamava São Luís do Preitinho né? chamava Serracima ah tem um baile lá em Serracima um baile ali tem um cheiro uma festa que vão fazer lá em lá em Serracima lá na Serracima daí eles iam com a Folha do Divino também pra lá aí ele contava um caso que um dia eles foram pra lá com a Folha do Divino aí chegaram depois na casa de um senhor lá aí na casa do senhor ele contava esse caso muito eu também passo um repio em mim credo aí ele falou que foram lá aí o homem mandou chamar ele pra posar na casa dele aí foram depois pra casa desse homem ele falou aí foram depois pra lá chegaram e cantaram e tudo aí demorou pouco aí o pai o pai da menina falou assim ah vou vou que você posse aqui em casa que tem uma dança Gonçalo de promessa a gente vai dançar que é a promessa que eu fiz pra minha filha que até que é uma enfermidade chamava enfermidade né? chamava doença essas coisas é uma enfermidade e aí tudo bem ficaram lá aí o avô falou que é de Marapuco ele trouxe né? a moça tinha 18 anos nessa época a menina a moça tinha 18 anos aí foi quando ele olhou na menina assim muito bonito com esse cabelão preto compridão ela com a metade do rosto não tinha lá do rosto da cara não tinha só a metade só a metade não tinha aí ele ia depando daí cantaram fizeram a dança na sala aí o pai dela falou que aquilo ali que tava pagando a promessa daquela doença que tinha comida o rosto da filha dele tudo devido a um gato que ele tinha em casa né? e a menina brincando com o gato e o gato mordeu na bochecha da menina e ali formou a doença e a doença comeu tudo o rosto dela o avô falou que não dava coragem olhar aí só tinha metade do nariz e metade dos olhos que outra parte não tinha daí ele falou que de manhã cedo todo dia de manhã cedo ele ia nos açougues no matador pegava 50 gramas lá de carne um negócio assim pra trazer aquela carne pra colocar no lugar do rosto dela pra doença comer aquela carne e não comer mais o rosto da moça porque senão ele falava muito esse caso pra nós até me arrepia a gente até aí pousaram lá fizeram a dança com a sala de promessa no outro dia seguiram a viagem e aí ele falou que não soube mais que também não foram mais pra lá esses casos ele contava o que acontecia que eles viam serra acima serra acima chamava serra acima mas como é que eles subiam a serra eles iam montado eles iam por cunha mas então eles iam montado ou iam a pé não eles iam a pé tudo a pé tudo a pé porque antigamente a gente andava a pé então não tinha cavalo burro aqui nada não tinha não usava animal pra transporte nada eu só vim eu só vim ver animal aqui inclusive eu tomei conta por causa de tempo quando o Zé Henrique cortava palmito lá no sertão da Boa Vida ele matou tudo por aí aí ele trouxe uns burros seis burros pra modo de puxar o palmito até a barra dali pegaria de barco e levava aí que a senhora foi ver os burros aí eu corri do cavalo em cima caí me machuquei tem sinal aqui de coisa no queixo o dono e hoje como é que é a música na sua vida a senhora falou que tem um grupo de mulheres né tem a gente não tá formando ainda né tá meio difícil que tem duas que é lá do saco da Ribeira que vem semana passada vieram mas assim o que a senhora toca do que a senhora participa como é que a música tá na sua vida hoje não e a música na minha vida hoje eu acho que é tudo na minha vida porque é a única diversão que eu tenho sabe a diversão que eu tenho porque né não tenho mais diversão agora o problema que eu tô com minha filha aí também não tá não tá não tá bonito não tá bom sabe também mas é a diversão que eu tenho sabe saí da Fugida do Divino esse ano não saí porque o problema né aí cantei umas casas aí eu com o Neco meu primo que é marido dela o Marugato também mas é e o Fandanga hoje em dia eu toco Fandanga né gosto de tocar com o Marugato eu vi a primeira vez toquei com ele depois não deu certo que depois o problema vai voltar de novo gosto muito de tocar com o Marugato adoro o Marugato e quais são os instrumentos que a senhora toca eu toco um pouco do violão toco um pouco do pandeiro a viola também um pouco da viola um pouquinho do triângulo a caixa a caixa também tem então a Piola falou pra gente entrar lá dentro pra ver um pouquinho os seus instrumentos pode entrar lá dentro pode naquela salinha vamos lá não mas eu quero que a senhora mostre vai lá vai na frente é vai na frente eu tenho uma tv grande que tá lá em cima dos meninos dos meus netos com licença pode entrar não esqueça a cabeça não aqui e a minha casinha é essa aqui quem que construiu essa casa essa casa é fui eu mesmo trabalhei a senhora pegou no fez serviço de pedreiro também não esse foi o pessoal que fizeram né e quem que é aquele ali que eu tô vendo ali meu avô os olhos ah esse é que é o seu avô que a senhora conviveu com ele ah você tem uma foto se apagar é melhor melhor é isso dá reflexo essa meu avô que legal e esses são os instrumentos isso tem uma caixa deixa eu sair daqui não você pode aparecer eu não sou instrumento ali a viola ali é um isso aí é da minha sobrinha que eu trouxe ontem para uma definar aquela minha viola e essa caixa também que é minha essa aqui é do Lucianinho que ainda tá aí não veio buscar então e o que que a senhora participa né quando a senhora tem tantos instrumentos assim quais são os eventos que a senhora vai quando convida a senhora o que que é então eu os eventos que eu vou é quando o Marucato faz né o Fandão Caissara faz daí ele me avisa apela me avisa e a gente vai e a gente participa mas assim por exemplo aqui no bairro não tem alguém que fala vamos fazer um Shiba não não isso não aqui por enquanto ainda não aqui só eu mesmo se formar um Shiba alguma coisa aí sim tá mas de outras pessoas assim não daqui da região não o povo não se junta então não se junta aqui só eu mesmo na realidade eles não gostam e não tem ah o povo tá preferindo outras músicas é outras músicas aham legal e já veio alguém filmar vocês televisão alguma coisa ou não já um tempo atrás aqui teve um casal aqui sempre aparece é sempre aparece aí gente que veio filmar vocês vem filmar conversar o Dona Laureano então eu vou só pedir pra senhora encerrar com mais uma musiquinha né pra gente aí a senhora faz o que a senhora quiser pode ser com a caixa pode ser com o violão pode ser só cantado pode ser com a caixa pode ser você não tem mais foto antiga né não tem o que eu tenho tá tudo com o Lucianinho naquele naquela não tem aqui não tem o único que eu tenho aqui é só essa aqui eu tirei lá no Dito lá aquele casal ali quem é? é você? lá em cima é eu ah é? é eu e o pai de Tatiana é pelo tempo que retocava as fotos é aquele ali é muito legal ali é foi igual o cabelão grandão cabelo comprido que legal essa foto é de quem? essa aqui é a minha ah é caixa na folia é tocando caixa lá no eu boto o mirim legal bom então eu deixo passando e encerrar toca uma coisinha tocar ou cantar alguma coisa é então pode ser pode ser? pode ser na caixa pode ser na vamos ver então canoa minha canoa ai carmelha canoa não é assim canta sereia no mar ai carmelha e o canário no jardim eu perdi o meu anel ai carmelha no sertão do caro sul quem acha torna-me dar ai carmelha meu anel de pedra azul eu queria me casar ai carmelha mas papai mamãe não quer eu acho tão bonitinha ai carmelha o marido e a mulher viola minha viola ai carmelha feito do pó do pinheiro pode ser de pirapora ai carmelha é meu santo padroeiro amanhã amanhã a ciranda é boa terça ai carmelha para quem sabe dançar no meio tem uma volta ai carmelha que o povo não sabe dançar eu vou dar a despedida ai carmelha como se costuma dar na minha terra se usa ai carmelha na despedida para muito bem o que que é isso que a senhora tocou e cantou é uma canoa canoa é carmelha o nome é carmelha carmelha e isso era tocado durante os bailes ou é tocado tocava ainda é durante os bailes eu toco marugata nas bailes e que jeito que dança isso é uma canoa é um balanceado dança rodando tem gente que dança com o pezinho parado mas ela é legal dançar um dança assim um dança assim outro dança de folhinho tem uns que pulam tem uns que pulam os mais afobados pulam tá bom tá bom beleza dona Lorena como é que é o seu dia a dia o que a senhora faz hoje eu sou aposentada tomo conta numa casa que tem ali embaixo agora estão fazendo mais duas ali que já me deram pra mim tomar conta também mas não vai dar pra mim porque é muito cansativo né tomar conta o que limpar a casa é limpar a casa é botar os colchões pra fora tirar arrastar lá aquelas britas ali agora estão em construção ali só foi de manhã cidinho lá já que a Guimar botei o colchão grande pra fora é casa de turista é isso de gente é o rapaz é que eu tenho conhecido o rapaz é da Pisinguaba ele é filho lá da Pisinguaba só que ele mora lá no César do Mari tá e esse ano agora acho que pretendo também não trabalhar porque tem mais uma casa saindo ali né aí já vou tomar conta da casa também e vou ficar com as crianças que minha filha também tem em casa também né só ela cuida de neto então? não meu neto tem um tem 10 e o outro tem 14 só que ela trabalha né e o pessoal aqui tudo trabalha então como eu não trabalho eu fico olho eles e toca pandango e toca pandango é sai por aí com o Marugá tocar me chama eu vou essa é a sua alegria essa é a minha alegria essa é a nossa diversão a nossa diversão dona Laureana toda vez que eu diverte eu sei que a pessoa veio da roça que tinha fogão de lenha eu procuro fogão de lenha na casa a senhora tem fogão? não tenho por que que a senhora não tem mais? porque não tem espaço pra fazer né não tem espaço pra fazer não tem espaço pra fazer a Guilmar ali embaixo também se faz a Guilmar mas agora também no momento também ela tá também tirou o fogão de lenha das coisas de antigamente a senhora me falou da comida né que a senhora faz aquele angu né que a senhora faz que mais que a senhora usa e a senhora vive que era antigamente a senhora continua fazendo ainda hoje olha a única coisa que eu faz que antigamente eu fazia comida como até hoje é o angu de fubá que faz que tem angu de fubá pra comer feijão assim com arroz também é gostoso e bom tem a música né e a música e a música e a música então tá bom ô dona Laureano eu agradeço a senhora esse vídeo não sei se a senhora tem internet vai aparecer na internet não tem não tem pede pras netas mostrarem eu queria agradecer ô Péola entra lá entra na cena aí quero agradecer a Péola que me trouxe aqui que me apresentou o tio Zeca e a Laureana ontem já foi no Mário Gato e eu queria que você falasse um pouquinho ô Péola o que que você faz né e por que que por que que você me trouxe aqui na verdade foi você que me cutucou né como é que foi isso aí então eu vi o vídeo do Joca do Joca né e pelo tanto de visualizações eu falei poxa eu preciso pro Fandango Caissara uma visualização dessa porque a gente faz um monte de coisa aqui que muita gente fora não faz nem ideia e nem eu não tinha que fazer ideia e se você pegar todos os grupos de Fandango não desmerecendo nenhum você vai ver que o trabalho que nós fazemos do Fandango Caissara é é perfeito porque a gente toca de graça a gente toca ganhando a gente vai na escola a gente faz festa beneficente se você falar ah eu vou fazer aniversário nós vamos lá e tocamos é por amor à arte por amor à arte eu fiz também pelos pelo pelo meu pai meu pai foi nascido aqui Fulião foi Fulião na década de 90 mas ele era policial militar então e ele também participava da Congada lá do de Moçambique né que tem os guizos na perna que era do Modesto né do Modesto faz muito tempo foi policial aqui do tempo que tinha dois policiais e o preso mais perigoso foi o japonês que deu umas marteladas na mulher e ele levava comida de casa pra dar pro japonês porque virou amigo dele né então eu resolvi porque o meu pai nunca foi reconhecido com a arte dele um violeiro assim que tem o TIEC se eu tiver oportunidade é meu primo eu vou te apresentar ele é um violeiro de pagode sertanejo mas o meu pai fazia isso eu digo que o TIEC eu digo que o TIEC não puxou o pai dele que foi folião do Gustavo puxou o meu pai e na minha família ninguém toca nada né então eu entrei assim que um dia eu eu TIEC mesmo eu fui fazer essas lembrancinhas aqui ó pra folia do divino eu resolvi dar de presente pra entregar nas casas aí um dia o TIEC falou Péola entra nessa perua e vamos com a gente eu falei hoje eu não vou mas a semana que vem eu vou aí eu fui e aí eu gostei da farra que todo mundo contando história dando risada falando besteira e aquilo foi me animando porque eu era sozinha que eu tava separada eu morava sozinha aquilo foi me animando até que eu me eu e o Neko nos endereçamos um pelo outro fomos morar junto aí eu comecei a fazer o o fandango pra que eles incentivassem porque o Neko também era meio retraído ah vamos parar não sei o que não você vai continuar até hoje entendeu então eu fui pegando essas pessoas e mostrando que eles tinham que ter dedicação são pessoas difíceis às vezes de se lidar pelo gênio se cismar não vou tocar aqui não toca mesmo vai embora então isso tudo eu consigo controlar neles entendeu hoje em dia o Mário Gato é uma pessoa que me escuta muito e quando ele quer fazer alguma coisa pro Fandango Caissara ou pra Fulia ele me consulta Péola vamos fazer isso vai dar certo e qual o seu trabalho além disso eu sou aposentada ah você é aposentada mas eu fui professora e meu último emprego foi secretária de um advogado em 2016 eu parei porque eu também tenho muitos problemas de saúde né eu tive um câncer de pele e eu fiquei com sequelas que eu sou cheia e o meu marido me curou com remédio caseiro viu com o freio passando com o freio e babosa hoje em dia não me nasce mais ferida e se nascer é só uma pelezinha ou neco você vai saber esse lado dele ah eu quero saber ele tem lá em casa vamos lembrar com o freio ele gosta de planta remédio ele tem aí o que que acontece então eu comecei a mostrar pra eles que ninguém vivia do fandango passou a sustentar e pegamos o nosso dinheiro e começamos a guardar por isso nós vamos poder fazer uma viagem de 11 dias ficar lá em Cananeia a gente faz os nossos uniformes a gente faz questão de todo ano quando dá trocar o uniforme todos iguaizinhos bonitinhos porque eu falo que se é um grupo tem que ter então isso tudo é eu que consegui levar pra eles do meu jeitinho alguns me acham autoritário mas é esse meu autoritarismo que faz com que a coisa funcione eu gosto muito de trabalhar com o Mário Gato com a Carol porque a gente está envolvido em vários projetos ninguém ganha nada com isso a Carol sim porque é o trabalho dela mas a gente faz por amor mesmo ir na escola sabe é muito bacana o Pela então vamos divulgar vocês tem um nome do grupo vocês devem ter um contato e qualquer outro contato que você queira dar vamos falar agora? tá o grupo é Fandango Caissara de Ubatuba onde é que está? está no Face? está no Youtube? nós temos no Face no Youtube eu acho que é a primeira vez tem Instagram também eu não me lembro agora porque a Carol que mexe com isso e tem um grupo no WhatsApp mas no Face tem uma página do Fandango Caissara de Ubatuba vai completar 15 anos o ano que vem e a gente vai pra qualquer lugar que chamar a gente isso então isso que é importante qual é o telefone pra entrar em contato? é o seu? é 12 991 62 1672 é o seu telefone? é o meu de WhatsApp e tem o de casa que também é 12 3832 2277 e pode entrar o Mário Gato deu o telefone dele pra você divulgar? deu aí tem o Mário Gato o Mário Gato também a gente que recebe assim os pedidos e analisa a gente reúne o grupo olha dá pra gente ir lá ver se vão mandar condução entendeu? então eu queria agora então pra finalizar esse vídeo eu quero colocar um vídeo aquele que você me enviou posso colocar aqui no final? pode pra mostrar quem são vocês e se alguém se interessar convidar vocês tem o nosso dançando tem foto também mas acho que um dançando não, mas vamos botar um vídeo vou pôr um vídeo porque as pessoas vão saber do que se trata a gente faz um trabalho junto com o Sesc que vive convidando a gente pra se apresentar já foi a Santos São Paulo Paraty Direto a gente participa de várias festas aqui na a gente tem festas de fandango todas fora daqui nós participamos legal Pela, eu agradeço eu acho que vai ser muito proveitosa essa minha estada aqui nossa ainda temos muito o que conhecer temos muita coisa ainda tá só no começo então, eu queria dizer pra você também que eu tô à sua disposição que ótimo eu vou ver aí as pessoas que realmente fazem fandango de verdade que não sabem e aí nós vamos nessas pessoas vou levar você na Tia Maria Benzedeira que é muito bom tá bom? obrigado então de nada tá bom Legenda por Sônia Ruberti